É que ela é brava, é que essa nova e acertou-não do tempo E vem me dando chá de bucetada É que ela fode com púrguê Sabe púrguê, não? Ela é brava, ela é brava É que essa nova e acertou-não do tempo E vem me dando bucetada É que ela é fode com púrguê Sabe púrguê, não? Ela é brava De ponta a ponta é o Conexão Capixaba que manda, porra É que ela é brava, ela é brava É que ela é brava, ela é brava É a onda do valor Puta que pariu, tá ligado, tá ligado É que é falsa Não saiba mais Peren repechendo Pular... Tchau, tchau Tchau